Acabou a dor, me doarei, loucores não cessarei, meu canto não culparei, a carne mesmo da dor, da meu senhor, meu canto. Mesmo que a hora é feita no mar, mesmo que a mar de estrelas no céu, mesmo que o salve é escurecer, o meu Deus sempre adece em céu, eu não posso retroceder, meu Espírito é te adorador. Te amo, te adoro, Senhor. Te adoro, me doarei, loucores não cessarei, meu canto não culparei, a carne mesmo da dor, da meu senhor, meu canto. Mesmo que a mar já fez, mesmo que a mar de estrelas no céu, mesmo que o salve é escurecer, o meu Deus sempre adece em céu, eu não posso ver você, meu Espírito é te adorador. Te amo, te adoro, Senhor. Te amo, te adoro, eu não posso ver você, meu canto. Te amo, te adoro, eu não posso ver você, meu canto. Vou adorar Vou adorar Pois será a mortos doar Pelo do lugar Vou adorar Amém. 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 Diga, eu estou na terra. Como eu estou na terra, estou sujeito a viver circunstâncias. Diga, quando a circunstância é ruim chegar, eu não posso questionar. Eu preciso continuar adorando-se para o meu coração. Valeu. Lembrou de alguma coisa ruim aí? Então, veja, na adoração ele te levanta. Eu não posso e eu não sei o que venci se o que se o que se o que não se o que não se o que faz. Aleluia Aleluia O levarei Eu também Minha Tempo 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 A dor Sim eu amo A mensagem A dor Tempo 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 A dor A dor A dor A dor Eu aqui Te sinto Aleluia Quero Quero ser E Eu E 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